Cumprimentamos a todos com a paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um EBD na TV Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, em São Paulo Antes morava em Imperatriz, Maranhão Se você deseja nos convidar para estarmos aí Nós damos palestras sobre missões, sobre família, sobre dons do Espírito Santo Sobre EBD, sobre EBO e várias outras coisas Então, nos convide, nós estaremos aí Meu telefone é o mesmo ainda, DDD do Maranhão 99 E o telefone 991520454 O telefone de minha esposa, irmã Edna DDD de Americana 19 E o telefone 984482187 Se você deseja nos ajudar, estou já há 5 anos desempregado Então, aí estão as contas Aqui em cima, a conta na Caixa Econômica Aqui no Bradesco E aqui no Banco do Brasil Banco do Brasil, o nome da minha esposa Edna Maria Cruz Silva Envie qualquer quantia Aqui está o nosso Pix Que é o meu CPF 33195781620 Essa conta do Bradesco do Pix é de Imperatriz do Maranhão Dê aí o seu joinha, seu joinha, seu legal aí Se inscreva no nosso canal, embaixo está o lugar de se inscrever E se inscreva, todo vídeo que eu lançar, você receberá No mês que vem No mês que vem nós estaremos em Joinville No finalzinho do mês E se você deseja nos convidar para estarmos na região aí Joinville, algum lugar de Santa Catarina, Nova Iberã do Sul, Paraná Então nós estaremos aí no Sul Aí você pode nos convidar aí Estar aí lá dia 31 e dia 1º em Joinville Então, um pouco antes, um pouco depois Se deseja que nós estejamos aí Nós já aproveitamos essa viagem Estaremos aí com você Em Curitiba, nessa região aí Então nos convide, estaremos aí Vamos então à nossa lição Nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2021 São lições importantíssimas Onde nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo Você veja aí Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios Para a Igreja de Cristo Comentarista da CPAD, o pastor Elianai Cabral E neste trimestre nós vamos ver aí as seguintes lições O mundo do apóstolo Paulo Saulo de Tarso, o perseguidor A conversão de Saulo de Tarso Paulo, a vocação para ser apóstolo Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo no poder do Espírito Paulo, o plantador de igrejas Paulo, o discipulador de vidas Paulo e sua dedicação aos vocacionados Paulo e seu amor pela igreja O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina A coragem do apóstolo Paulo diante da morte A gloriosa esperança do apóstolo Todas essas lições, se Deus quiser, estaremos estudando durante este último trimestre de 2021 Nós soubemos recentemente que algumas igrejas no Brasil, assembleias de Deus Não estão tendo a escola bíblica dominical funcionando Isso é inadmissível Isso é uma vergonha Uma igreja que tem o nome de assembleia de Deus na porta Ela não pode de maneira alguma existir sem escola bíblica dominical A escola bíblica dominical é a base da igreja Sempre foi assim, foi assim E foi assim que a assembleia de Deus existiu até hoje Progrediu, cresceu mais do que todas as outras E deve o pastor reconhecer que o trabalho da escola bíblica dominical É muito importante E é imprescindível para a igreja Então vamos ver quais os tópicos e subtópicos da primeira lição Onde nós vamos estudar sobre o mundo do apóstolo Paulo No tópico 1, veremos então o mundo de Paulo no Império Romano Subtópico 1, entendendo a origem de Paulo Subtópico 2, a geografia do mundo de Paulo Subtópico 3, Paulo chamado para os gentios No tópico 2, nós temos o mundo cultural de Paulo Subtópico 1, a língua mundial daqueles dias era o grego Subtópico 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo Subtópico 3, a influência da filosofia grega No tópico 3, nós temos o mundo religioso de Paulo Subtópico 1, Paulo se identifica como judeu Subtópico 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica Subtópico 3, o mundo Palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico Então veja quantos assuntos nós já vamos começar a estudar Nesta lição número 1, do quarto trimestre de 2021 Vamos ver aí o textual da lição que diz assim Disse-lhe porém o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel Atos 9, 15 Então veja que Jesus escolhe Paulo E a tarefa de Paulo é levar o evangelho Tanto aos gentios, como aos reis, como também aos judeus Por isso que Paulo pregava a Cristo e este crucificava Então ele levava a mensagem de Jesus que morreu na cruz para salvá-la todos nós A verdade prática diz assim Segundo a sua soberana vontade Deus usa circunstâncias para fazer uma grande obra Então sabemos das dificuldades, das lutas pelas quais o apóstolo Paulo passou Sabemos da sua vida antes e depois do encontro que ele teve com Jesus Cristo Então por cada situação que ele passou Tudo isso foi importantíssimo para que o evangelho Que antes foi conhecido como seita Passasse assim então O evangelho de Jesus Cristo Conhecido por todos como igreja de Jesus Cristo Vamos a leitura bíblica em classe Que está em Atos 26, de 1 a 7 Diz assim Depois a gripa disse a Paulo Permite-se-te, que te defendas Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu Tenho-me porventuroso, ó rei a gripa De que perante ti me haja hoje De defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus Moramente, sabendo eu que tens conhecimento De todos os costumes e questões que há entre os judeus Pelo que te rogo que me ouças com paciência A minha vida, pois Desde a mocidade Qual haja sido Desde o princípio em Jerusalém Entre os da minha nação Todos os judeus a sabem Sabendo de mim Desde o princípio Se o quiserem testificar Que conforme a mais severa seita da nossa religião Vivi fariseu E agora, pela esperança da promessa Que por Deus foi feita a nossos pais Estou aqui e sou julgado A qual as nossas doze tribos Esperam chegar Servindo a Deus continuamente Noite e dia Por esta esperança ao rei a gripa Eu sou acusado pelos judeus Então veja que Paulo sempre aproveitava Todas as oportunidades que tinha Para pregar o evangelho Tanto aos gentios Como aos reis Como também aos judeus Aos judeus ele aproveitava as sinagogas Aí diante dos reis Ele aproveitou quando estava preso E aos gentios Todas as oportunidades Por onde ele passava E aproveitava para pregar o evangelho Vamos ver aí a introdução Que diz O assunto deste trimestre É a vida do apóstolo Paulo Para compreender o melhor Veremos como era o mundo Que o apóstolo atuava Por isso o textuário desta lição Apresenta como Paulo foi vocacionado Para levar o nome de Jesus Diante dos gentios Atos 9, 15 Então nós estamos estudando agora Neste trimestre Estamos iniciando agora O estudo sobre a vida do apóstolo Paulo Que é chamado apóstolo aos gentios Ele foi enviado por Jesus Com a função de pregar o evangelho aos gentios Sabemos que não só gentios Aí acabamos de ver Também aos reis Também aos judeus Então neste trimestre Estaremos estudando sobre Paulo Que é conhecido como apóstolo aos gentios Realmente um homem de Deus Paulo da cidade de Pássaro Da tribo de Benjamim Um judeu Falava hebraico Falava aramaico Falava grego Falava latim E acima de tudo Batizado no Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Falava em línguas do Espírito Santo Paulo a si mesmo Se denomina Um imitador De Cristo Paulo também foi chamado Paulo o Velho Também chamado O Prisioneiro de Cristo Nós sabemos que Paulo escreveu Mais da metade Dos livros Do Novo Testamento São 27 livros Paulo escreveu 14 Porque aí eu incluo Hebreus Para mim quem escreveu O livro de Hebreus Foi Paulo Paulo influenciou também A escritura do Evangelho de Lucas Lucas Andou com Paulo Um bom tempo E é evidente que Lucas Muitas coisas Escreveu Baseado Nos ensinos de Paulo Naquilo que ele via Deus fazer através de Paulo Eu fiz um estudo Sobre a vida de Paulo E pude comprovar Que Paulo Era usado Pelo Espírito Santo Em todos os dons Todos mesmo Os dons Do Espírito Santo Que são listados ali Em 1 Coríntios Capítulo 12 Nós sabemos que Pedro abriu A porta do Evangelho Tanto aos judeus Dia de Pentecostes Quanto aos gentios Pregando a Cornélia Mas quem Vamos dizer assim Pedro Bateu a porta A porta abriu Mas quem entrou A casa E andou Por todos os condos Dessa casa Foi o apóstolo Paulo Ele penetrou Realmente No mundo gentílico Levando O Evangelho De Jesus Cristo Então Paulo Foi o responsável Por transformar A seita Dos Nazarenos Como era conhecido Aí o povo De Deus no início E ele Transformou isso então Em a igreja De Jesus Cristo De Nazarenos Para cristãos Paulo usou tanto Os escritos Das escrituras Quanto aquilo também Que ele ia escrevendo Ele ia aprendendo Com Jesus Iria escrevendo Então os pergaminhos Os papiros Todo esse material Que ele usava E escrevia As cartas Que nós vemos Hoje aí Escritas Que estão contidas Aí no Novo Testamento Então Seu material Era O que já estava escrito No Antigo Testamento Também Os escritos Dos apóstolos E também Aquilo que ele mesmo Ia anotando Que ele ia vendo O que ia acontecendo As revelações Que ele ia recebendo Ele ia anotando Naquele tempo Se escrevia em papiros E pergaminhos Então nós vemos aí Que Paulo Foi o maior instrumento Do Espírito Santo Para ensinar Que até hoje Ele é o maior Exemplo para nós O maior ensinador Para nós Até hoje Estamos aprendendo Com aquilo Que Paulo escreveu É claro Tudo dado Pelo Espírito Santo Então lembrando aí Que nós vamos estudar Nessa lição O mundo do apóstolo Paulo Nós vamos ver Os três tópicos Seguintes aí Primeiro tópico O mundo de Paulo No Império Romano Subtópico 1 Entendendo a origem De Paulo Há poucas informações Concretas Acerca da vida Cronológica de Paulo Como Sua data de nascimento Informação cultural E religiosa Geograficamente Paulo O nome romano Era natural De Tarso Capital da Silícia Que ficava As margens do rio Sílios Na Ásia Menor Sobre o seu nascimento Não temos Data precisa Talvez tenha ocorrido No ano 5 a.C. Dessa forma Quando o nosso Senhor Foi crucificado Paulo poderia ter Entre 30 e 35 anos De idade Então vemos que Paulo era Contemporâneo De Jesus Cristo Diferença de idade De 5 No máximo Até 12 anos Então Vários escritores Que Escreveram sobre isso Está aí A idade Entre a diferença De Jesus Cristo Para Paulo Entre 5 e 12 anos Então veja que Enquanto Jesus Fazia A sua obra Na terra De 30 anos Até os 33 anos E meio Aproximadamente Paulo Nesse período Pelo que nós vemos Ele morava Na sua terra Ele estava lá Em Tarso Ele já tinha estudado Aos pés de Gamaliel Em Jerusalém E tinha voltado Para a sua terra natal Então vamos ver aí Que ele não acompanhou Pessoalmente O ministério De Jesus Senão ele teria Escrito sobre isso Então as notícias Chegavam Para ele Falando A respeito De Jesus Mas ele não estava lá Em Jerusalém Nesta época Vamos ver que Ele foi Para Jerusalém Após a morte E ressurreição De Jesus E ele foi Principal Perseguidor Daqueles Que seguiam Vamos ver no Subtópico 2 A geografia Do mundo De Paulo Geograficamente O mundo gentírico Estava sob domínio Do Império Romano Naqueles dias Entre o ano 33 e 35 Depois de Cristo O imperador Era tibérico A dimensão Geográfica Do Império Romano Permitia Excelentes Possibilidades De viagens Missionárias Segundo Informes Da história A malha viária Abrangia em torno De 300 mil Quilombros Sendo que 90 mil Quilombros Apresentavam Condições Excelentes Para viajar As estradas Do Império Bem como As vias marítimas Foram de grande Importância Para a expansão Da fé cristã Então vamos ver aí Que era a época Do Império Romano Que dominava Toda aquela região Ali Em volta Do Mediterrâneo Então ali Europa Aí vai A Turquia Aí vai Pegando ali Onde hoje É o Líbano Aí Israel Faixa de Gaza Tudo aquilo ali Até o Egito ali Passando lá Pela Líbia Tudo aquilo ali Que abrangia O mar Mediterrâneo Tudo ali A sua volta Pertencia Ao Império Romano O imperador Na época Era o Tibério E vemos aí Que as estradas Romanas Foram importantes Demais Para a propagação Do Evangelho As estradas Foram construídas Aí Se calcula Em torno De 300 mil Km 190 mil Km De estradas Muito boas Que foram construídas Para facilitar Aí O movimento Das tropas Romanas E o comércio Entre os povos Ali Dominados Pelo Império Romano E essas estradas É claro Favoreceram muito A pregação Do Evangelho Então já vamos Mostrando aí Para você O mapa Do Império Romano Aí vamos ver aí As estradas Romanas E tinha E tinha muito Destaque Naquela época Também As viagens Através De barcos E de navios Continuando Subtópico 2 Pelo Espírito Santo O apóstolo Percebeu As oportunidades Incríveis Para a disseminação Do Evangelho Para o Império Ele usou Todos os meios Possíveis De transporte Na época Inclusive Navios Pelas vias marítimas Nas quais Sofreu Naufrágios E enfermidades Assim A geografia Do mundo paulino Tem papel Essencial Para a plantação Das primeiras igrejas Por isso Devemos Pensar As oportunidades Que Deus Nos dá Para a eficiência Da evangelização Urbana E do campo Então o apóstolo Paulo percebeu Isso Através Do Espírito Santo A facilidade De se locomover De atingir Todo Império Romano Com a pregação Do Evangelho Ele aproveitou Todas as oportunidades E usou Todos os meios De transporte Que existiam Na época Aí cavalos Aí navios Barcos Então todas as possibilidades Que ele tinha Ele usou Hoje nós temos Vários meios De propagar O Evangelho Não só Indo até as pessoas Mas através Da internet Da TV Do rádio Então existem Muito maiores Oportunidades Para nós hoje Nós temos que aproveitar Essas oportunidades Sutoco 3 E João Além dos outros apóstolos Que ainda não haviam Se espalhado pelo mundo Por isso Atos 26 Menciona o testemunho Pessoal do apóstolo Perante o rei Agripa Mas levanta-te E põe-te Sobre teus pés Porque te apareci Para isto Para pôr Por ministro E testemunha Dos gentios A quem agora te envio Atos 26 16 17 Enquanto os apóstolos De Cristo Restringiam-se A anunciar Jesus Ao judeus Nosso Senhor Convocava Paulo De maneira dramática Para ser apóstolo Entre os gentios Romanos 1 1 Coríntios 1 Efésios 1 Nosso Senhor Continua a chamar Pessoas para um ministério Precisamos estar Sensíveis A voz do Espírito Santo A nos chamar A voz do Espírito Santo